Gols perdidos que foram muito engraçados. Começando com Griezmann, que errou até a bola. Imagina o gol! O Tite Arito também parece que esqueceu de passar um giz no taco e quase que cabe um buraco no chão, para se esconder de vergonha. Nesse próximo, eu desconfio que o cara torce para o time adversário e por isso não quis fazer o gol. É a única explicação. Veja agora uma disputa entre o goleiro e o atacante, para ver quem é o mais desastrado. E a disputa está em um nível alto, viu? O jogador do Volvo se preparou todo para mandar um chutaço e... digamos que não pegou muito bem. Talvez a bola estava molhada, não sei. Esse aqui também foi todo feliz, tinha certeza que ia fazer o gol. Eu acho que foi por isso que ele se empolgou demais e esqueceu da bola. Antes da galera rir dessa atrapalhada do Bumenham, ele foi o primeiro a rir dele mesmo. É um bom jeito de levar a vida. O Galhardini, da Inter de Milão, pelo menos tem a disputa de ser volante e não atacante. Mas mesmo assim foi feio, viu? Um clássico do campeonato alemão. Esse aqui do Frank Mill é lembrado até hoje, impressionando muita gente. Coitado do Morata foi tentar inovar, fazer um gol humilhante, mas pegou na orelha da bola, sabe? A intenção foi boa, mas realidade... É verdade.